E bebê amores, olha só, o Festô Bebê estará também, sabe onde? No Réveillon. Onde? Lá na Trigo Leve. Nós estaremos fazendo a cobertura de um evento lindíssimo. Estaremos mostrando para vocês o que rolou de bebida, de comida e de gente bonita. Você não vai ficar de fora dessa, né? Porque ainda dá tempo de comprar, não dá, Tim? Dá, com certeza. O meu já está reservado. Festô Bebê.